Hoje eu imaginei um desenho perfeito De todas as cores que eu quero pintar Azul, vermelho, tudo parece aperceito Casinhas, animais e tudo o que eu sonhar Hoje eu imaginei um mundo tão perfeito Em que os papagaios voam pelo ar Perdes, brancos, amarelos, tudo a meu jeito O mundo é tal e igual o que eu imaginar Um passarinho, uma ovelha, um menino Um céu azul, um sorriso tão bonito Um crocodilo, o sol a brilhar Eu quero viver neste mundo de encantar Um passarinho, uma ovelha, um menino Um céu azul, um salgado e docinho Uma ovelha na que for a pousar Eu quero viver neste mundo de encantar O que viste hoje aqui ver à Feira de São Mateus? Vim ver o mundo de Sara A Feira de Sara é hoje A Sara E alguma vez viste? Não E achas que vai ser fixe? Sim E achas que vais gostar? Sim, acho que vou gostar Olha, achas que vai ser fixe o espetáculo da Sara Achas que vais gostar? Sim Eu vim acompanhar a minha prima E vim apestear o mundo da Sara Também gostas? Gosto Claro Tenho onze, mas até é giro É giro na mesma para as meninas da tua idade, não é? É E tu também gostas do mundo da Sara? Gosto Como é que tu te chamas? Sara Também te chamas Sara Queres cantar uma musiquinha? Não Vamos cantar alguma música dela É das montanhas Já estão prontos os alunos para a aula começar Professora, professora, podemos sair A audição está estudada, por agora podem ir Ei, 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 ei